Meu nome é Marcelo. Meu nome é Marcelo. Eu sou instrutor de Esperanto e da portuguesa língua. Alguém ficou boiando? Ou todo mundo entendeu o que eu falei? Se alguém não captou alguma coisa, diga. Por favor, sem vergonha. Meu nome é Marcelo. Que nome é Vianomo? Meu nome é Michel. Michel, sim. Vi, demandou-lhe, que nome é Vianomo? Que nome é Vianomo? Sim. Minha nome é Gisele? Muito bom. Vi, demandou-lhe, que é Vianomo? Que é Vianomo? Minha nome é Patrick. Patrick. Sim. Vi, fala-lhe. Que nome é Vianomo? Minha nome é Felipe. Que nome é Vianomo? Que nome é Tatiana. Que nome é Vianomo? Que nome é Vianomo? Certo. Eu só sei que meu nome é Fulano. E a senhora entendeu que nós estamos dizendo os nossos nomes e perguntando para os outros o seu nome. Ok. Então, procure observar a forma como cada um fez a pergunta e como cada um deu a resposta no momento que disse o seu nome. Então, para responder, Mi Estas, no caso, a Tatiana fez a pergunta assim, qual é o seu nome? Quio Estas Vianomo? E aí, no momento que a senhora vai se apresentar, a senhora vai dizer, Mia Nomo Estas Fulana de Tal. Então, tente dizer o seu nome nessa frase, Mia Nomo Estas. Mia Nomo Estas Silvia. Silvia. Agora a senhora vai fazer a pergunta à sua colega da frente, dizendo, Quio Estas Vianomo? Quio Estas Vianomo? Mia Nomo? Respondeu ela, né? Sim, sim. Mia Nomo Estas Alciane. Tribone. Alciane. Demando de Li, Cio Istas Vianomo? Quio Estas Vianomo? Mia Nomo Estas Augusto. Tribone. Kio Estas Vianomo? Mia Nomo Estas Ronit. Demando de Mi. Qio Estas Vianomo? Queio Estas Vianomo? Mia Nomo Estas Marcelo. Tribone. Tribone. Muito bem. Então, pessoas Vocês acabaram de Dizer aí duas frases Em esperança Mas todo mundo sabe como é que se escreve isso? Não, né? Muito Algumas características Que a gente já pode começar a citar aqui E que vocês podem começar a se apropriar Em termos de noções linguísticas Nessas simples duas perguntas Ou duas frases Uma pergunta e uma frase afirmativa De resposta Vejam que eu não disse estas Eu disse estas Certo? Então, a primeira característica Que a gente pode já ir aprendendo Essas vogais aqui Todo mundo conhece A língua portuguesa, certo? Essas cinco vogais O que importa saber Nesta primeira fase do estudo É que o E E o O Nunca soam Em esperanto como E Tampouco como O São sempre letras de som fechado E e o E e o É sempre como se a letra estivesse acentuada Com um acento circunflexo E e O Então aqui não pode ser estas Tem que ser estas Outra característica Outra característica que a gente pode Então Tanto E quanto O São sons fechados Ah, mas por que que o senhor está dizendo que é fechado? O senhor primeiro está no céu, né? Ah, como é que ele me chamou de senhora? Por que que tu está dizendo que está certo? Por que que, então, perdão, você Por que que está dizendo que é fechado E que não é aberto? Como assim som fechado e som aberto? Veja bem Entende-se fechado e aberto Pela posição Pelo movimento que você faz com a boca No momento que você faz E E no momento que você faz E Você abre mais a boca para fazer E Do que para fazer E E a boca fica mais fechada Para fazer O E para fazer O A boca fica mais aberta fazendo O Do que fazendo O Então Sons fechados Porque nós sempre fazemos Com uma abertura Do Bucal Mais fechada Ok? Portanto Aqui não pode ser Nomo Tem que ser Nomo Ah Ah Outra característica Que é comum ao Esperanto E que daí já fica como regra geral Uma das 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 16 regras sem exceção É que É Tirando as palavras que só tem uma sílaba Daí Palavras monossílabas Então Tirando as palavras que só tem uma sílaba Todas as palavras que tiverem duas ou mais sílabas Tem Por Sílaba mais forte Ou sílaba tônica A penúltima sílaba Ou seja Todas são paroxítonas Ai Mas eu não acredito que eu vou ter que saber o que é oxítona Paroxítona de tombo E Ah Sim Você está estudando idiomas E você vai ter que se apropriar de alguns pequenos conhecimentos Eu disse Português Só lamento Além de professor de esperança Só de língua portuguesa Veja bem Tá Então Mas por que Como é que você vai ser fluente Numa língua qualquer Se você desconhece Coisas estruturais Dessa língua Que fundamentam a maneira de usar A maneira de falar A maneira de escrever Você precisa se apropriar De algumas dessas normas Dessas Dessas O quanto ele foi Um iniciador Do esperanto Por que que eu digo Que ele foi um iniciador E não foi um criador Ele foi um iniciador Porque o esperanto Até hoje evolui E até hoje amplia O seu vocabulário Até hoje cresce Se desenvolve Até hoje Novas palavras São incorporadas Ao seu léxico Ao seu vocabulário E os dicionários Vão sendo enriquecidos Com o passar do tempo Conforme novos avanços Da tecnologia Em que novas palavras Mais técnicas Específicas Surgem E que então Vão sendo necessárias De se incorporar Certo Neologismos Estrangeirismos Por aí vai Então o esperanto O Zamenhof Foi o iniciador Do esperanto E ele fez O que qualquer Gramático faz Ele pegou E codificou O fundamento As regras básicas Você pega Uma gramática Normativa Da língua portuguesa E ali você tem Os fundamentos Da língua portuguesa Agora você tem Todas as sentenças E todas as palavras Que existem na língua portuguesa Numa gramática Não Mas você tem O fundamento Da língua E usando aquele fundamento Você consegue pegar Qualquer palavra Qualquer estrutura E ali aplicar E formar novas sentenças Muito bem Então Esse é o primeiro ponto E aí Eu rebato A argumentação De que o esperanto É uma língua artificial Dizem que o esperanto É uma língua artificial Porque o esperanto Não nasceu Espontaneamente Num determinado Povo Que começou a falar Nesse ponto de vista Ok Vamos Até aceitar Que ele não seja Natural Nesse aspecto Mas Veja bem Se Se Até hoje Nós temos usuários Falantes Do esperanto O esperanto Vai se desenvolvendo Vai ampliando Seu vocabulário Conforme as mudanças Da tecnologia Ele acompanha Um movimento natural Como qualquer outra língua Acompanha Ele pode ser expresso Nas artes Na música No canto Na poesia Da mesma forma Como qualquer outro idioma Se considerar Se considerar o movimento Que Zamenhof Fez De pegar As raízes Dos principais Línguas Internacionais Ou as principais Raízes Internacionais Dos idiomas E elaborar E elaborar Um sistema Organizado Com regras Que também São regras Fundamentadas Em línguas Naturais Que são línguas Nacionais E Deu esse fundamento Para que as pessoas Pudessem usar o esperanto Igualmente em qualquer País no mundo No momento Que você aprender Se este movimento De criar uma gramática Uma estrutura Para a língua É artificial Então a gente pode dizer Que inglês Francês, espanhol, alemão E está vendo Tudo que tem gramática Normativa Também é língua artificial Porque não há Artificialismo Nenhum nisso Né Agora o esperanto É uma língua planejada Ah sim Realmente Ele é uma língua planejada Porque o português Ninguém Não teve um Botucudo lá Que sentou Não sei quantos anos Atrás E resolveu Agora vou pensar Como é que nós vamos fazer A língua portuguesa Ou como é que nós vamos fazer O latim Não Surgiu espontaneamente Ok O esperanto não As pessoas sentaram E pensaram Como é que iriam Estruturar essa língua Então é uma língua planejada Isso sim Mas língua planejada Tem a questão De ser mais organizada Na sua funcionalidade Né É uma vantagem Não dá pra dizer Que porque ela é planejada Ela perde Em termos de Possibilidades Riquezas E os em relação A qualquer outra Música Muito bem Então já vimos Que as vogais E e os São fechados São sons fechados Em esperanto Ok Também é importante Eu estava dizendo Que exceto palavras Que só tenham Uma sílaba Todas as demais palavras Que tiverem Duas ou mais sílabas Sempre a sílaba tônica É a penúltima sílaba A sílaba mais forte É a penúltima sílaba Então por exemplo No português Eu pego A palavra pé Só pra entender É uma monossílaba Não tem como separar Essa sílaba E é uma monossílaba tônica Tá Se eu pegar café Eu tenho uma palavra De duas sílabas Em que a última É a mais forte Aí eu tenho Uma oxítona No português Sempre que a última É a mais forte É uma oxítona Se eu tiver a palavra Por exemplo Jaleco Eu tenho uma palavra De três sílabas Em que a sílaba Mais forte É Antes da última A penúltima Ela é uma paroxítona Cito E ainda No português Nós temos mais Uma possibilidade Por exemplo Matemática Vamos pegar ali A disciplina Do nosso colega E aí Eu tenho uma palavra Polisílaba Com mais de quatro sílabas Em que a última Penúltima Antepenúltima Sílaba É a mais forte E aí Pela classificação Do português Nós chamamos De proparoxítona Bom Então Nós temos Quatro níveis De tonicidade De palavras De marcação De sílaba Mais forte Sílaba tônica O esperanto Reduz isso A um Formação Porque Quando a palavra Só tiver uma sílaba Não tem como ter Uma outra Que não seja A tônica Só pode ser aquela A própria palavra Só que Quando eu tenho Palavras Com mais de uma sílaba O esperanto Estabeleceu Como padrão Que todas elas Vão funcionar Com pronúncia Em que a penúltima Sílaba É a mais forte Então todas As palavras em esperanto Exceto monossílabas São paroxítonas E aí Entra Uma das regras Do fundamento Do esperanto Por isso Que eu disse Kio E não Kio Por isso Que eu disse Estas E não Estas Por isso Que eu disse Via E não Via Por isso Que eu disse Nomo E não Nomo Né E por isso Que eu disse Mia E não Mia Então Sempre A sílaba Tônica Das palavras Com mais De uma sílaba É a penúltima Paroxítona E aí Vocês têm Uma regrinha Que gostando Ou não Precisa-se saber Todas as palavras São paroxítonas Então não existem Acentos Ou não Acentos Com a ideia De um Acentos Então não Existem Acentos Porque o português Solicita Acentos Para a marcação De sílaba Tônica Sendo que Consideram-se Acentos Em língua portuguesa Tônicos Para a marcação De sílaba Tônica Ou o acento Agudo Ou o acento Circunfleto Certo? Só tem esses dois Ah não Tem o Tio Não Tio não é acento Porque Tio Não indica A sílaba Tônica Nem a crás E tampouco o sinal grave Que é o sinal indicativo de crase Também não é acento Não é entendido como acento No sentido de marcação De sílaba tônica Não marca a sílaba tônica A crase marca um fenômeno De união De dois As Você faz isso aqui E gera Um A Craseado E o Tio Tanto é que eu tenho a palavra Órfão Só para dar um exemplo Que não é uma palavra Com dois acentos É uma palavra Com um acento E um sinal gráfico Indicativo de som nasal Porque se eu não tiver o Tio Eu tenho que dizer Órfal E não órfão Então para fazer esse Ãn Se convencionou O uso do Tio Que na realidade É uma evolução O que existia antes Era a letra N Em cima da palavra Você faz o Ãn Né Ãn E aí Foi se evoluindo E gerou o Tio Tá Isso é uma evolução Na língua portuguesa Mas o português histórico Se a gente for estudar Existe essa estrutura aqui Tá Por isso que muita gente Desavisada E eu Sofro isso loucamente Com os meus ricos alunos Né Neles escreverem muito Assim Eles colocam um N Na escrita Por quê? Porque na hora que eles falam A palavra muito Ninguém diz muito A gente diz muito O I é nasal Nessa Na palavra muito No entanto A gente não marca Essa nasalização Na escrita Isso em português Você está falando? Isso em português Pôs mais velho No meu tempo Eu nunca perdiu assim Muito Um N Não A criançada de hoje Então Sim Eu nunca vi A criançada de hoje Não A criançada de hoje Faz atrocidades É uma coisa fantástica Enfim Né Prefiro não comentar Com as outras É uma profédia grega Sim Eu também acho Mas há situações bem piores Muito piores Bom, muitos anos Que eu não estou Mais na escola Mas no meu tempo Por exemplo Eu já tive Mas só para ter uma ideia Bem rapidinha A nossa educação Ela está tão bem desenvolvida Que certa feita Um professor meu Universitário Marcou no texto De um colega Aluno E disse Prolixo Seu texto está Prolixo Está muito embolado Pode deixar mais claro E o aluno Veio Putear o professor Prolixo Prolixo Como assim O senhor está dizendo Que eu tenho que botar O meu texto Lixo Veja bem O professor não conseguiu Ler a palavra Prolixo Então Enfim Dizia eu Então Veja bem Quem vive a sala de aula Todos os dias Sabe o que é Uma coisa fantástica O senhor deve ter Algumas dificuldades Para que às vezes Compreenda uma soma E uma subtração O divisão então Com números desse Não é Deus O livro igual Enfim Bom Aqui não apareceu Propriamente Nenhuma letra Mais complexa De pronúncia Do esperanto Nesse uso Que nós fizemos Que o estas Vianomo Vianomo Estas E aí demos O nosso nome Mas vale lembrar Que a letra K Que foi usada aqui É a única E que no momento Que é a única Com esse som K Porque o esperanto É uma língua Fonética Por que é uma língua Fonética Cada letra Tem um único som Correspondente E a cada som Corresponde apenas Uma única letra Específica O português Não é uma língua Fonética É Obviamente que ele tem A sua fonética Mas ele não é fonético Em termos de correspondência De regularidade fonética Porque veja bem O português Para por exemplo O som Z Eu posso escrever Esse som Z Com a letra S Casa Ninguém diz caça Casa O som é Z Mas eu escrevo com S Eu posso ter o X Marcando o som Z Exílio Exílio com X Mas se lê Exílio Eu posso ter Deixa eu ver se Com o Z O próprio Z Com o exame No caso ali Também com X O próprio Z Zebra Então Só para dar um exemplo Se nós formos pegar Por exemplo Com o som S Bom Aí eu faço Infinitas construções Aqui Tá Aí o som S Pode ser representado Pelo S Pelos dois S Pelo SC Pelo X Pelo XC Pelo C cedilha Pelo C E por aí vai Então O que Quando a gente diz Que a língua é fonética A gente está dizendo assim O som Z Só vai ser representado Pela letra Z O som K Só vai ser representado Na escrita Pela letra K Não há possibilidade Desse K Ser formado Com o Q Por exemplo Ou com C Não O som K É só com a letra K Então aqui Kio Tem que ser com K Não dá para botar Q Ali para fazer Kio Muito bem Agora eu vou ensinar Uma outra forma De responder É a mesma pergunta De outra maneira Eu vou mudar Só uma estrutura Nas palavras E vou usar Uma outra Um outro correlativo Para fazer a pergunta Presta atenção Nós vamos fazer A mesma corrente Aqui Mi Nomijas Marcelo Mi Nomijas Marcelo Kio Vi Nomijas Michel Michel Kio Kio Vi Nomijas Mi Nomijas Leticia Ali Kio Kio Vi Kio Vi Nomijas Nomijas Mi Nomijas Patrick Patrick Kio Vi Nomijas Mi Nomijas Felipe Kio Vi Nomijas Mi Nomijas Está dizendo Kio Mi Nomijas Mi Mi Nomijas Nomijas Silvia Kio Kio Vi Nomijas Vinomijas Mi Nomijas Augusto Kio Vinomijas Mi Nomijas Roni Kio Nomijas Kio Vi Kio Vi Nomijas Kio Vinomijas Mi Nomijas Marcelo Muito bem Então Todo mundo Disse seu nome Todo mundo Perguntou o nome De novo Ah não Pra que Sabia duas Vez Isso Não É que A forma De dizer É que Mudou Kio Vi Nomijas Mi Nomijas Muito bem Pessoas A diferença É a seguinte É Nomijas Com acento Circunflexo Em cima Do G Não É em cima De vogal Não Em esperanto Se tiver Assento Que não é Um assento É um sinal gráfico Depois vocês vão entender Ele só vai acontecer Em cima De Consoante Em cima De vogal Não tem Por que Que tem Esta Pergunta E tem Esta Pergunta Em português Eu não posso Perguntar Qual é O seu nome Posso Eu posso Perguntar Como você Se chama Posso Então são duas maneiras De perguntar O nome E em esperanto Tem duas maneiras De você perguntar O nome Também A primeira É Qual é Seu nome Meu nome É A segunda Como você Se chama Eu Me chamo Fulano Certo Muito bem De novo Eu fiz Paroxítonas Eu não disse Que eu Eu disse Que eu Aí vi É monossílaba Só pode ser vi Não tem como fazer Uma pronúncia Branda Para isto aqui E nomídias Né Nômidias E nem Nômidias É nomídias Certo Muito bem Ah Um detalhe Importante Que eu quero Comentar De pronúncia Aqui É esta letra L Quando ela está No final Da palavra No português Nós puxamos Para o som De U A gente diz papel Ninguém diz papel Ninguém diz Carrossel Carrossel A gente A gente aproxima O L Do som De U Pô Esperanto Ou ele tem som U Ou ele tem som L Então no esperanto Esteja o L No início da palavra Formando sílaba Com a vogal Seguinte Esteja ele No meio da palavra Esteja ele Ao final da palavra Ele fica Com o som L Como no espanhol Espanhol A gente fala espanhol Mas eles dizem Espanhol Né Então Eu não posso fazer U Eu tenho que fazer L Certo Então aqui E por que o som De G Tem DD Ali Que é fonético Ah Muito bem Exatamente Isso eu não entendo Pois é Me explica isso Eu também não Veja bem Aqui vocês tem O alfabeto Tá Geral Espera Então vejam Que nós estamos Trabalhando agora Com esta letrinha Aqui Este G Com o acento Circunflexo Que no esperanto Não é um acento É um indicador De mudança De som Gera Um correspondente Que nós No português Para termos Este som Precisamos de duas letras Para escrever Que é o D E o J D Mas do ponto De vista Do alfabeto Fonético Internacional Existe lá Um sinal Só que marca Este som D É que O que nós temos Que entender É que A letra Não é o som Isso é quando A gente ensina Lá na escola Letra e fonema Qual é a diferença De letra e fonema Fonema É o som Da letra E a letra É a representação Escrita Daquele som Por isso Que por exemplo Eu posso ter O som Isso aqui Não é A letra S Isso aqui Quando a gente Coloca entre barras Assim A gente está dizendo Que esse som Só o som Mas esse som Pode ser representado Por S Na escrita Aí a letra Por dois S Por SC Por X Por XC Por C Cidilha Pelo C normal Né? Ácido Palhaço Excelente Auxílio Piscina Assado E sítio Cada um com uma letra Mas todas elas tem esse S Como som Muito bem Então No português Nós não temos Uma única letra Para representar O som D A gente precisa De D D O D Mais o J Na escrita Mas o som D É um som só O Esperanto Tem uma letra Para corresponder A este som D Né? Então por exemplo Nomidias Né? Que é Chamar-se Como você se chama É... Notaram que Olha só Na frase Qual é o seu nome? Alguém aqui sabe o verbo da frase? Qual é o seu nome? Em português O É Verbo ser No Esperanto Que o Estas Via Nome Qual é o verbo? O Estas Muito bem Na frase de baixo aqui Que é o Vino Como você se chama? Qual é o verbo em português? Chama Chamar Que ele em português é usado como reflexivo Chamar-se Né? Ou nomear-se Como você se nomeia Às vezes a gente não usa Então como é que você se chama? Né? Então Ok Em Esperanto Que eu vi Nomidias O verbo É nomidias Notaram que Aqui terminou em as E que aqui também terminou em as? Sim? Notaram que é Vi Nomidias Mi Nomidias Nomidias La nomo Estas Então Você se chama Eu me chamo O nome O nome O nome é O que que eu estou querendo dizer com isso? Para começar Em português Quando eu digo Qual é o seu nome? Em que tempo está esse verbo? Está no presente, no passado ou no futuro? Presente No presente Qual é o seu nome? Não é qual foi Nem qual será Qual é? Quando eu digo Como você se chama? Em que tempo está? Chamar Aí No presente Não é como é que você se chamou Nem como é que você se chamará É como você se chama Ok Notaram que Aqui Em esperanto Para indicar o é No presente A terminação é as? E que aqui Para indicar O chamar-se No presente A terminação Também é as? Sim? Sim ou não? Sim Sim Tá Muito bem Então aí está mais uma noção de esperanto De fundamento da língua Os verbos no presente Sempre tem a terminação as Sempre E o mais interessante para nós Em termos de aprendizado É que Enquanto que no português Eu tenho toda uma conjugação Nas pessoas Eu, tu, ele, nós, os, eles O esperanto também tem a conjugação Mi, vi, fi, li Botar ele no par Mas O verbo muda conforme a pessoa Eu não posso dizer Eu me chama Eu me chamou Em português Tu te chamás Ele se chama Nós nos chamamos Vós vos chamais Eles se chamam Em português tem variações lá no verbo Conforme a pessoa Eu, tu, ele, nós, o dele O esperanto não O esperanto só tem uma única forma Para todas Que é A terminação as No presente Então Eu tenho Minomídias Mas se eu quiser dizer Tu ou você se chama Vinomídias Se eu quiser dizer Ele se chama Minomídias Se eu quiser dizer Ela se chama She Nomídias Se eu quiser dizer Nós nos chamamos Ninomídias Se eu quiser dizer Vocês ou vós Vos chamais Vinomídias Se eu quiser dizer Eles ou elas Se chamam Illi Nomídias É como no inglês Só que o inglês Coloca um S Na terceira pessoa Aí o work You work He works Mas a gente vai ter mais Simples ainda Porque aí é padrão mesmo É tudo Terminado Certo? Então é mais simples Exige menos energia Mental Para memorizar Eu só queria fazer Uma observação Em relação a essas Letras Do esperanto Pode Ser muito estranho Mas Nós não estamos Acostumados Com Com acentos Digamos assim Inconsuantes Estamos acostumados Com vocais Você Língua e com o circunflexo E aí A gente se depara Com isso aí Você com o circunflexo Isso aí é estranho Para nós Mas as línguas Islávicas O tcheco Por exemplo Outras Isso aí é uma coisa Bastante comum São recursos Para usar melhor Usou Para evitar O maior uso De outras letras Então Você usou esse recurso aí Para diminuir o número De letras Digamos assim Dentro do alfabeto Como é com acento Faz parte Da letra É como o cedilha O que tem o cedilha? Daquela cobrinha ali embaixo Faz parte da letra Do cedilha Do cedilha Indica acento Não Faz parte da letra É a letra Só isso Exatamente Já tinha falado Já tinha falado É De forma Em outras palavras Mas a gente Meio que citou Essa questão Muito bem Então E o drama Existencial Nosso Da língua portuguesa Que é o verbo ser Porque o verbo ser É um verbo anômago E porque ele é um anômago Porque ele sofre milhões De mudanças O tempo inteiro Ele não conserva A raiz da palavra Eu sou Mas o verbo ser Tá Ainda mantém o S Ok Tu S Já deixou de ter o S inicial Não é tu SES É tu S Ele é Nós somos Apareceu S de novo Vós sois Eles são Eu era Já saiu S Agora Eu fui Já não é mais E É com F Nós seremos Apareceu S de novo No futuro Então É uma zorra O verbo ser Na língua portuguesa Por isso que a gente chama de anômalo Anomalia Fora da casinha Assim Bizarro Do ponto de vista linguístico Ele é bizarro Não segue padrão Muito bem O esperanto Alivia todos Essas mazelas Para nós aprendermos Porque o verbo ser Em esperanto É este aqui Que Na sua forma No infinitivo Infinitivo é o nome do verbo Ser Estar Continuar Aparecer Permanecer É sempre como termina em AR ER Ou IR Ou alguns poucos Em OR Por Compor Repor Contrapor Interpor E por aí vai É o nome do verbo Ele não está conjugado em tempo nenhum Então ser O ser É igual a Este Essa terminação I Marca o infinitivo Do verbo Em esperanto Então se este É ser Como é que é Chamar-se Por associação No Bem alto Nomi De Exatamente É mais Mas veja só Eu dei meia dúzia de informação Para vocês E o nosso colega Já conseguiu Por uma simples Associação Formar o infinitivo Do verbo Que ele está Recém conhecendo Foi apresentado a ele Pela primeira vez Porque ele conseguiu associar Que a terminação I Forma o infinitivo E se a terminação As Forma presente Então A raiz do verbo Vai estar aqui Nomid Simplesmente tirou o as Botou o I Nomid Deixou de ser Se chama Para passar a ser Chamar-se Certo Nomid Muito bem Então já começamos a ver Por que ele é mais fácil De se aprender Exige menos energia Mental Memória E etc Vamos colocar então No presente Miestas Eu sou Ou eu estou Que assim como No inglês O verbo To be É ser estar Em esperanto O verbo este Também é ser estar Tá E aí Se eu sou Como é que é Tu és O tu é o vi O ele é o li O ela é o x Ni é nós Vi é vós Ili eles Então vamos lá Mi Estas Agora tu és Como é que fica Vi Estas Como é que é Ele é Li Estas Como é que é Ela é Ti Estas Como é que é Nós somos Mi Estas Como é que é Vós sois Vi Estas Como é que é Eles ou elas são Ili Estas Deveria ser ensinado Esperanto Desde o início Sim Eu até digo assim Se nós ensinássemos Esperanto Na escola Seria mais fácil Das crianças Aprenderem português Porque primeiro Começa com uma coisa Mais regular Seria o contrário Seria o contrário Exatamente Mas a partir De um raciocínio Mais simples Depois tu consegue Torná-lo mais complexo Mas eu acho que Depois que aprendi Essa é meio difícil É verdade As pessoas aí Realmente iriam Se acomodar E até usa o livro Que ele aprendeu Uma língua Que o português É infinitamente Mais complexo Em relação E aí Veja bem Na hora de passar Para o passado Passar para o passado Mas aquele Vi Estas E aquele lá embaixo Vi Estas É a mesma coisa Exatamente E é isso que eu estou Lhe dizendo Que em vez De eu ter assim Mudanças O tempo inteiro Serve tanto para algum Como para o outro É Sono Somos Você E vocês Sois Como you No inglês Ah, entendi A sua pergunta A senhora está perguntando Sobre o vi No caso Sim, sim, sim Claro A segunda pessoa No singular Que para o português É tu Ou você Não vou Entrar no mérito Tá O você Não é a segunda pessoa Mas ele funciona Como se fosse a segunda pessoa Porque é com quem se fala Embora o verbo Se conjugue pela terceira pessoa Mas enfim Não vamos entrar Nessas questões O tu Ou você É vi E o vós Ou vocês Também é vi Então esses dois Se escrevem Na mesma forma Ah, mas como é que eu vou saber A diferença No contexto Na frase Na aplicação da frase Na hora do uso No momento que eu digo Que Viestas Ninguém vai achar Que eu estou falando Com ele Sim, com todos Porque eu estou falando Com todos Então vi Estas Vocês são Alunos de Esperanto Tá Agora no momento Que eu digo assim Viestas Bona Lernando Você é um bom aluno Eu estou falando com ele Ninguém vai entender Vocês são bons alunos Porque eu estou me dirigindo Então o contexto aqui Determina Se é um ou se é outro E é como no inglês O you Que funciona da mesma forma Ok Então Mas a questão toda Simplificando aqui Esses verbos todos aqui Ou essas conjugações Todas aqui Tão diferentes Umas das outras Se reduzem A essa única forma Do Esperanto Viestas Ah, mas e se eu quero fazer Agora o passado Eu era Tu eras Ele era Nós eramos Vós eras Eles eram Ou eu fui Tu foste Ele foi E nós fomos As fostes Eles fomos Aí Troca o as É Luiz Estes Mi Estes Vi Estes Li Estes Xi Estes Ni Estes Vi Estes E Ili Estes E aí eu tenho o passado Do verbo ser Não importa se é Pretérito perfeito Ou se é pretérito Imperfeito Porque no português Era 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 É pretérito Imperfeito É um passado Não concluído E o Fui Foste Foi Fomos Fostes Foram É um passado Concluído É um passado Perfeito A ação A ação Iniciou E Desconcluiu No No Esperanto Não há Uma Diferença Para isso Como no inglês Também não há Não existe Uma diferença Entre Pretérito Imperfeito E perfeito Como no Como nessa estrutura Do português O tempo Não exatamente Não exatamente Tem informações Que às vezes Funciona Um tipo de verbo Outras Confirmação Tá Mas para diferenciar Esse Era Do Fui Por exemplo Tem Não diretamente Não diretamente Tá Ok Bom Mas enfim O Esperanto Mantém um padrão Só Se eu quiser fazer Futuro Serei Será Seremos Serei Serão É acrescentar O O E o S E aí eu tenho lá Mi Estos Vi Estos E por aí Certo Notem que Vejam bem Com três terminações Eu ensinei para vocês Três tempos Para se usar Em qualquer contexto No Esperanto Ou que numa aula De língua portuguesa Eu tenho que pegar Aquelas tabelas De conjugação verbal E Nem com uma machadada Na cabeça dos alunos A gente consegue encaixar Para eles saberem Que tem o verbo Regular Aí tem o verbo Irregular Porque aí o verbo Irregular Sofre modificação Na raiz da palavra O verbo Regular Mantém a mesma estrutura Aí tem que saber Todas as formas De cada um Em cada tempo Né Então Numa aula de Esperanto A gente mata uma coisa Que às vezes Precisaria de Um semestre De língua portuguesa E bem batido Para o negócio Sair com domínio Por isso Ela é uma língua econômica Né Em termos de aprendizagem Tá Então assim Dei algumas Pinceladinhas Para vocês Tá Bem Bem básicas Assim Se a gente for muito além Né Eu já entro demais No tempo do César Que eu já entrei Por sinal Né E De qualquer maneira A ideia é ser uma aula Introdutória É vocês terem noções Elementares da língua E verem o porquê Da proposta da língua E o quanto vale a pena De repente se dedicar A esta língua Também na sua aprendizagem Só para mostrar Os interrogativos No Esperanto Também são regulares Em termos de Início da formação Do interrogativo Aqui eu tenho Qual É o seu nome Kiyo Aí aqui eu tenho Como Você se chama Aí eu tenho Kiyo Aí se eu quisesse Perguntar Por que vocês estão aqui Eu teria Kiyo Aí se eu quisesse Perguntar Para vocês Por que é isso Que está em cima Da classe Eu perguntaria Kiyo Se eu quisesse Perguntar Quando Vocês voltarão A associação Eu perguntaria Kiyo Se eu quisesse Perguntar Para vocês Quanto tempo Há quanto tempo Vocês conhecem O Esperanto Eu teria que usar O Kiyo E aí vejam Que Essa estrutura Aqui permanece Sempre a mesma Na hora de fazer Pergunta Kiyo 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 E eu mudei Terminações Conforme o contexto Aqui para individualizar Aqui para indicar Maneira Ou modo Aqui para indicar Causa Aqui para indicar Coisa Ou objeto Aqui para indicar Tempo Aqui para indicar Quantidade Então conforme A terminação Muda o sentido O contexto Mas a estrutura Básica É a mesma Certo? Então o Esperanto Ele vai mantendo Essa regularidade Esse padrão Em várias Várias das suas Formações Certo? Então gente Se eu já Veja bem Era para eu ir Até as três Já são vinte Para as quatro Então encerra A minha parte Aqui Nós vamos ter Um intervalinho Agora Aqui na sala Do lado Acho que tem Um chazinho E aí depois O César Vai continuar Com a parte dele Obrigado pela atenção E espero Que vocês estejam Se encantando Pelo mundo Eu estou me encantando A gente Obrigado